Música E galera, bora começar o vídeo de hoje de Minecraft Bad Wars Juntamente com essa família muito louca Oi galera, essa família é muito legal E também muito olhizada E galera, se você gostar, já deixa o tapão no gostei Pra ajudar na divulgação e comentar o que você vai achar dessa partida Porque essa partida eu prometo que vai ser uma partida linda Vê até o final que você não vai se arrepender, prometo Se inscreve no canal e bora pro vídeo, vai! Começou o nosso querido Bad Wars de hoje Eu estou com a família mais louca deste universo Olá! Com aquela família que apronta nas suas telinhas Aquela família do barulho Aquela família do barulhinho Galera, saiu o ouro ali, aí eu gastei com uma bota bacana pra mim Ah, parabéns! É sério, Jair? É sério isso? Não, é sério que você é tão lindo? Galera, eu não fiz isso de gastar 40 perros comprando uma botinha pra mim Ah, mano, eu acho que é fashion, né? Mano, olha esse TT, velho Olha esse TT, galera Bom, conhecemos aqui o nosso querido Bad Wars Lembrando que se você já conhece o Bad Wars no canal do Cauê Tem quase todos os dias, não? Eles estão vindo, eles estão vindo! Que isso, cadê? Nossa, velho Tô brincando Caraca, nossa! Ô, galera, que fizeram aqui, mano? Mano, que que é isso aqui? É uma rosquinha Ah, tá, ok, tá bom Mas tem que colocar tudo de madeira, hein? Porque madeira... Eu acho que tem que fazer bloco pra gente ir pro meio, aí, por favor No final, o que importa é você ficar fashion Então tem que comprar uma botinha mesmo, sabe? No importante, o Bad Wars é que a gente tá aqui pra ficar fashion, né? É, mano, fashion Vamos fazer o seguinte, ó, galera Eu vou fazendo a ponte aqui pro diamante E vocês, minha família, fazem o que vocês quiserem Eu vou ficar aqui de boa, então, mano Fazendo nada, pode ser Eu vou fazer a ponte pra gente dominar os dois diamantes, velho Não basta ter apenas um, eu quero os dois Ganancioso, tt, hein, galera? Cês viram, né? Ganancioso, zaz Ele não quer um diamante, ele quer todos os diamantes Não, roubaram, ô, droga Roubado não é... Não, como é que é a frase? Não, achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Foi relaxado Ah, tá vendo? Beleza Ô, eu só quero saber uma coisa, mano O Jazz é lindo, só isso Nossa, obrigado Mano, há controvérsias Galera, já peguei quatro diamantes Tô voltando pra base Vou colocar aquele sharpness básico pra gente Dá pra não morrer aí Ó, Jazz, fica vendo se não tá vendo ninguém aqui, ó Vou colocar um sharpness no céu É meio caro Ó, vou guardar os diamantes de volta Ó, o Jazz já tá, mano Fazendo uma mega construção bolada aqui, né, velho? É a galera aqui no Build Battle de hoje Galera, lembrando que se você quiser mais Bad Wars com toda essa galera aqui Deixa o likeão, que é muito, muito importante Então, vamos lá Galera, se vocês querem ver um Bad Wars com essa turminha do barulho Do barulho Com essa galera que apronta poucas e boas Com essa galera que eu tenho atenção na tarde Se tiver muito like, eu trago amanhã, velho Se tiver muito like, eu trago Calma aí, me dá os diamantes que você pegou aí Mano, sabe o que eu vou te dar? Sabe o que eu vou te dar? Olha no meu olho Eu vou te dar meu coração Nossa, velho Tá bom? Nossa, eu também quero metade dele Nossa, meu coração é ruim então, né Que você me deu um perro, velho Ô, mas vai sobrar um pedacinho pra cada esquema desse coração Dizia minha mãe, dizia minha mãe assim, cavalo dado Não se olha os dentes Nossa, mas esse aqui que você me deu foi horrível, mano Tá vendo? Ô, calma aí, seleciona melhor os presentes que você tá dando pros outros, mano Você vai dar umas coisas ruins, nem dá, mano Ô, galera, quem quer vir no azul comigo aqui, velho Desculpa Só vem aqui, Cronos Eu tava esperando você me convidar pra tal coisa Vem cá então, galera Eu tava esperando essa turminha do barulho me convidar pra outra aventura Essa turminha do barulho Ô, ô, só pra falar Vem, Cronos, vem, Cronos Eu até já morri aqui, mas eu queria falar que eu amo minha mãe Vai, Cronos Nossa, eu já fui Eu também amo sua mãe Tá zoando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai destruir isso, meu Tentic A mãe dele é mó legal Galera, a turminha do barulho já aprontou boas e poucas aqui, velho E eu e o Tentic aqui já matamos todos eles Só queria falar isso que a gente dominou já, velho Ô, Cash, ô, Jazz, o que você acha? Eu vou ajudar os caras lá, vai Se snoob aí Eu não Nossa senhora O cara se explodiu, velho Caralho E ele ficou com medo, né, velho Tentic, mandamos bem, velho Vamos atacar aquela... Vamos atacar a equipe vermelha ali agora, velho Mano, ô, vocês podiam estar ajudando aqui Calma, galera, vocês estão empolgados, galera Calma É, ô, os caras podiam estar ajudando aqui, né, Jazz? Eu tô tentando fazer aqui a nossa... Olha, que banda de safado Ô, se vocês verem, só falta a equipe vermelha, mano Então vamos atacar todas elas, velho Não, não falta a equipe vermelha, não Tem ainda duas vidas É, não, de fato, é só falta a equipe vermelha Ô, Cronos, faz ponte lá Eu tô fazendo a ponte pra verde lá daquele lado Me ajuda a continuar Vou com os caras lá Ô, Jazz, por favor, fique aí que agora eu vou para a batalha Agora que a gente ganhou, mano Ah, não Não, vocês pegaram uma... Que isso? A gente destruiu, mano Mano, a gente já... Calma, enquanto você tá fazendo o pão, mano A gente já fez o café da manhã Quando você vem com o biscoito, a gente já veio com a batata É sério que eu já perdi toda a festinha aqui, velho É, sério Põe uma festa lá no Habibis Que isso, que isso? Calma, assim, já que você não tava aqui Digamos que a festa foi muito boa, mano Você não perdeu muito, não Olha, safado Ah, foi boa mesmo Ih Ó, você quer a espada? Tenho certeza, tenho certeza que eles... Mano, esses safados aí Ô, Jazz, o que você acha desses safados? Ó, tamo dominando já, ó Mano, eu peguei seis diamantes Eu vou voltar pra base e colocar encantamento na nossa espada Pra gente ficar todo mundo Derrubo, derrubo, volta Ó o vermelho aqui, vem cá, vem cá Parceiro, parceiro, aqui eu sou o rei do PVP, parceiro Aqui, cá, aqui, cá, aqui, cá, aqui, cá Mata, Cauê Matou? Boa Lógico que eu matei, ó, aí, ó Sabe que eu sou... Sabe que eu sou rei Porque ninguém vem aqui, né, parceiro? Ninguém Caraca, vocês já, mano, estão liquidando o vermelho já em rodo Mas eu tô sem ver, mano Porque a gente é bom, né, velho? Eu tenho bloco, eu tenho bloco Relaxa, Cauê, tô chegando, tô chegando Vai, vai, vai Nossa, eu quase morri, velho É muito perigoso Vai, o ataque, o ataque Galera, ó, ataque, 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 vai Nossa, vai, 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 só vai, só vai, só vai, só vai, a ponte Ó, ó, vai, vai Vai, mano, ó, eu tenho picareta, vai, me defende que eu destruo, mano Vai, o Cronos vai quebrar, o Cronos vai quebrar Quebra, Cronos, enquanto a gente tá aqui na defensiva Vai, Cronos Ai, tem madeira, tem madeira, tem madeira, tem madeira Ai, droga Vem cá, me ajuda aqui, me ajuda aqui Eu tô quebrando Não Não Matamos, matamos Ah, morri, velho Ai, velho Nossa, eu morri, velho Nossa, eu morri, velho Que ataque horrível que a gente fez nessa equipe Ah, o Cauê tava nele, né, velho Ah, o Cronos que morreu Ah, que safado O Cronos perdeu tudo e tá me culpando Que isso, safado Faz o seguinte, galera, eu vou colocar sharpens na nossa espada aqui Calma, e você tem diamante com você? Eu vou pegar mais aqui, peraí Eu tenho um, velho Tá aqui no baú, ó Vou pegar mais pra nós Pra nós Mano, peraí Ô, peraí, tem um Ô, galera, só pra falar, tem um ainda do amarelo vivo, tá O safadinho tá escondidaço Ah, verdade, o cara desapareceu, mano Tá, mas suave Eu tô com 10 diamantes, TT Eu vou melhorar a espada Aqui, ó, Jazz, eu tenho três Toma aqui, ó Tenta, não, eu acabei de melhorar Pega esses três aqui Tenta fazer alguma coisa Eu acho que o peitoral dá pra melhorar Deixa eu ver, o peitoral tá no um ainda Dá pra melhorar pra caramba Ó Pronto Ô, gente, ó, vamos comprar Não, vamos no meio e pegar agora Espada É, vamos pegar a esmeralda pra pelo menos a gente ter uma É, mano, bora pegar uns itens Uns itens decentes, né, mano A gente foi todo... Faz a ponte aí pro meio Faz a ponte aí pro meio Cronos, faz a ponte pro meio, velho Nossa, velho Nossa, alguém caiu feio demais aqui, velho Sabe quanto você acha que... Fala de mim Direto, mano Mas isso é... Não, não Isso pra quem acompanha o Bad Wars meu Sabe que toda hora... Não, caiu feio demais Não, toda hora eu dou... Não, todo episódio eu dou um desse Toda hora eu acho que tem bloco Aí eu vou pro lado e não tem Viu, Cauê? Por que a gente preferiu, mano? Ir sozinho, mano? Ah Quando o Cauê vem... Parceiro, parceiro Os dois não dá um de mim Os dois não dá um de mim Oxi Pode vir... Olha que o vermelho vindo, ó Ali, ó O Jazz tá sozinho ali, velho Olha que time Vem, vem, Jazz Ó, eu com o negócio... Vai, Cronos Mano, aqui é só as duplas, mano Eu e o Cronos Jazz e Cauê Vai, vai Ô, Jazz, Jazz A gente é melhor dupla Vai Confia, confia Ih, Jazz, volta, volta Melhor não Nossa, o cara... Volta, volta Peguei duas esmeraldas só, Cronos A gente tem que quebrar a ponte deles Mano, e o cara de amarelo? Os caras de amarelo tá onde, mano? Não faço a mínima ideia Então, tá, 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 tá Eu vou voltar Vai que o amarelo... Alguém faz um machado, velho Tá aqui, tchau Jazz, 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 Jazz Calma, tô voltando, tô voltando Vai que a magra aparece lá pra vacalhar Calma, eu tô com um Jazz, eles estão atrás da gente, Jazz Volta, volta, galera Volta, volta que vocês estão vindo Volta que vocês estão vindo Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí Galera, onde vocês estão? Nossa! Chegaram na base Volta, volta, volta Tô voltando, tô voltando Calma, 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 calma Nossa, eu caí Boa, matou Você matou, você matou Você matou, você matou Nossa, linda, gente Mas eu perdi quatro esmeraldas, mano Eu perdi quatro Agora que a gente defendeu Abre aí, abre aí, abre aí Galera, junta o ouro Ô, Jazz, sua função é pegar ouro e ficar fazendo espada de ferro Olha, ó Vai, vai, vai O cara manda os outros, olha, que isso O cara tá durando a função, velho O cara é mandador Abaixa a bolinha aí, ó Fica na sua aí Fica na sua aí, ó Galera, o cara vem aqui pra mandar Você tá brincando comigo? Ai, mano, vai, Jazzão Faz o mano Eu tenho uma esmeralda, velho Tadinho do Jazz Não, Jazz, sua função é se divertir como todos nós estamos nos divertindo aqui agora Olha o cara, velho Olha, galera, tentou virar, tentou virar O Jazz, ele faz parte da turma e do barulho Da turma e do barulho Ó, tem um cara aqui no meio Mas eu vou matar ele Na moral, mano, eu preciso de, como fala, esmeralda, velho Mano, eu tô com seis diamantes aqui, galera Opa, eu tô com dois, mano Dá pra melhorar Tem um esmeralda, velho Vocês sabem por que me chamam de baixa memória? Porque eu sou louco, Brasil! Nossa, quase que eu sou louco Que isso, velho Quase eu disse, vocês perderam, velho Quase que Você tem pouca Ah, então você vai vir Então você vai vir Então você vai ter que vir aguentando, safada Por que aqui eu sou monstro, tio? Tá brincando comigo? Nossa, Cauê, a gente tá com dez diamantes, mano Eu vou dar um upgrade Ai, meu Deus, tá difícil Tá vindo mais dois Tá vindo mais dois Pode vir, pode vir Tô com duas esmeraldinhas aqui, velho Ô, o amarelo tá escondidinho Ô, dois minutos só, hein, galera Relaxa, deixa eles vim Deixa eles vim Cadê o vermelho? Parceiro Cauê, você tem quantos esmeraldes, velho? Parceiro Tenho quatro Jess, cadê os caras vermelho vindo? Não O vermelho tá vindo amarelo, mano Não é só o vermelho vindo É o vermelho vindo aqui, ó Ô, mano A gente tem um minuto Vamos atacar todo mundo junto Não, não Um minuto pra quê? Cauê, tamo aqui, tamo pra você aqui, ó Jess, Jess, Jess O vermelho tá indo pra nossa base, mano Cuidado Cadê? Ajuda o Jess, ajuda o Jess Volta pra base que tá indo vermelho, velho A ponte ele fez lá pra ponte pro diamante, mano Relaxa, relaxa, tô aqui Tá vendo, mano? Quase eu destruí a deles, velho É que eu tava... Agora eu vou destruir, porque não tem como Agora eu tô com... Ó, tem quatro esmeraldas diamantes aqui, galera Se vocês quiserem Os caras tão caindo sozinhos, velho Parece que a gente fraga Parece que eles tão jogando igual a nós Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, galera Vem cá, vem cá, vem cá Peraí, peraí Vem cá, eu tô sozinho Tão vermelho aqui, mano Um diamante aqui, ó Vem cá Calma, calma Qual lado que cê tá? Aqui, ó Ah, ele voltou, ele voltou Ó, a espada tá no máximo Agora a gente tem que pegar vinho Eu vou deixar... Ah, aqui Falta dez diamantes ainda Dez diamantes não, dez Dez Nossa, galera Eu tentei atacar lá a outra equipe Mas eles tão bem fortes, hein, velho Só que eu fui a isca pra tirar o negocinho Não, relaxa, TT Deixa tudo TT, desconfia em mim agora Difícil Peraí, peraí Ah, peraí, peraí A real que... Faz o seguinte Alguém faz, é... É... Como é que chama? Ó, eu vou fazer um upgrade Qual que eu faço? Faz... Não, peitoral, peitoral Peitoral é melhor Peitoral é vinte Ó, tem que fazer... Eu tenho que pegar doze ouros Doze ouros Doze ouros pra eu poder fazer o machado Alguém faz o machado aí, porque... Eu já tenho machado, já tenho machado Ah, então... Tem quatro ouros Ah, já tem? Já é, porque machado, mano... Eu tô com dezenove ouros aqui Qual é? Você quer? Não, não, pode ir, vai Eu já vou... Eu já vou tacar eles daqui a pouco Eu já vou... Eu tô aqui no meio Eu tô com palitinho Eu tô com tudo roubado Tá, agora... Também vai pegar o palitinho Pega o palitinho, galera Nossa, o palitinho é roubadíssimo Palitinho de dente, mano? Mano, o palitinho é esse mesmo, mano Sabe aquele... Isso, o famoso palitinho de dente Então, você usa o palitinho pra tirá-la Só que esse palitinho, mano Ele te isola também junto, mano Mano, a real que já dá pra tacar os caras, velho Mano, cadê você, velho? Eu tô sozinho Vai ser tudo ou nada Porque se a gente morrer também vai... Não, ó, deixa uma espada reserva, galera Se morrer já tem uma espada no baú Pra... Pelo menos tentar segurar um ataque, velho Mano, eu tentei tacar duas bolas De fogo Eu errei as duas Nossa, meu Deus Pô, vamos, é verdade, calma Vamos fazer bastante bola de fogo Vamos fazer o ataque Então, é isso que eu tô falando Bola de fogo é o esquema Só que eu errei as duas, velho Eu era pra acertar um cara ali Eu errei as duas Porque a bola de fogo... A bola de fogo, velho A bola de fogo, ela não vai reta algumas vezes Ela vai... 40 fervos, mano Eu fiz duas já, velho Ó, galera Eu comprei Manique Miner Pra fazer com que a gente quebre as coisas mais rápido, tá? Então, se a gente estiver lá no... Quebra o meu coração Na ilha dos caras A gente vai quebrar muito rápido, velho Ó, eu vou fazer... Eu vou fazer uma... Eu tenho três bolas de fogo já, mano Ó, ó, quem quiser pegar aqui, ó Peraí, peraí, deixa eu ver aqui, ó Vou fazer uma... Quanto que é a espada? A espada é quatro, tá? Eu vou guardar uma aí Não, 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 deixa eu pegar... Deixa eu pegar pra fazer uma armadura pra mim, por favor Ah, maus aí, velho Nossa, se você tivesse falado antes eu tinha... Achei que... Nossa, achei que... Galera, ó Calma aí, calma aí, Cronos Deixei duas bolas de fogo dentro do baú Pra quem quiser pegar pra gente fazer o ataque lá na ilha deles, mano Eu tenho três já, mano Tá, eu vou pegar aqui Então, bora Vamos lá, vamos lá Peraí, peraí, deixa eu só pegar uma armadura aqui Aí, boa Tá, vai Mas tem que... Vamos lá Mano, tem que virar na cama Ah, tá Tem que virar muito na cama deles, ok? Nossa, quase que eu caio, velho Cê é louco Quase que eu caio, velho Peraí, 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 peraí Aí, boa Ok Tá vendo aquele negocinho vermelho lá? Deixa eu tacar a primeira E vocês vêm logo atrás Peraí, 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 peraí Pode ir? Pode ir Já, taquei a primeira A segunda, vai, taca as suas Ih, mano, você tacou errado Nossa, vai, vai Nossa, velho Que isso, mano Que que é isso? Que que foi que estourou atrás de mim, velho Vou tacar, vou tacar, vou tacar Ah, Tetei, foi você, né? Taquei neles Não, olha aí o chat Foi o Jazz, mano Ah, Jazz Não, eu fui jogado fora Mano, os caras do meu próprio time me estourou, velho Ah, tio Calma, ele foi Mano, os caras do meu próprio time me matou, mano Calma, calma Eu vou te vingar, Calma Mano, os caras do meu próprio time Vem comigo, Jazz Tem bola de fogo aí, Jazz? Calma, eu morri, velho Eu fui jogado fora também Mano, tava com espada de diamante Todos os negócios, mano Aí do nada eu morri Eu falei, nossa, velho Como é que os caras tacou de longe lá? Aí eu vou Calma, espada de diamante não é tão vantagem Jazz, Jazz Não, não é, mas se todo mundo agressivar vale a pena Só que a real que, mano Ah, o Cauê tá aqui, mano Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Peraí, peraí Continua pressionando, continua pressionando Vou matar dois aqui, ó Eu vou fazer mais bola de fogo aí, Jazz Nossa, mano Matei os dois Vai, 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 vai Eu preciso de... Eu não tenho bloco Você tem bloco? Não Tenho Faz, vai, vai, vai Eu tô indo, Cronos e Cauê Tô chegando pra batalha, velho Pula, pula, pula Calma Vai, vai, me protege Enquanto eu vou quebrando Boa, boa Vai, 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 Cronos Não O Cronos vai morrer Pera Ah, morri, morri Morri também Nossa, velho Faltou uma Faltou uma Aí mais a cama Ih, tem um cara na nossa base Que isso? Tem um cara na nossa base Que isso? Matou ele? Tem não, tem não Tem sim, aqui, ó Ah, tem Matei, boa Peguei 10 diamantes, mano Que isso, safado Safado Cacho Tô com 8 aqui, velho Peraí, peraí, peraí Você tem diamante? Dá todos os diamantes que você tiver agora Agora, agora Taca todos os diamantes Tá no baú, ó Tá no baú, tá no baú Nossa, lindamente Agora vai dar Mano, último Aí, pronto Peitoral já tá no máximo Não, não Peitoral, nossa Falta mais um Faz bola de fogo aí, mano Galera, eu tô Olha o chat, mano Olha o chat, mano Olha o chat Nossa, mano Que isso? Caraca Vou quebrar a cama Boa Todo mundo quebrou a cama Caraca Eu sozinho, mano Levei 5 caras, velho 5 caras? Mas não tem 5 caras Não, eu nasci toda hora, mano Os caras pulavam em mim, velho Nossa, que susto Não, e agora então eu vou agressiva lá Ah, então galera, agora Ah, não Ah, agora Então, mas tem que tomar cuidado agora Porque como eles estão em muito Eles podem, agora eles não vão agressivar não Vamos lá Não, agora tem um bola de fogo aqui, velho Só derruba os caras Já caiu um, já morreu Vai, galera Vai, vai Vem, vem, vem O louco Rebateu a bola de fogo Boa Conseguiu levar alguém? Matei um Boa Matei dois Boa, correi Bora, correi Esse cara não vai não Porque aqui eu vou achar memória, Brasil O último é meu Vem, vamos achar o amarelo Pelo amor de Deus O último é meu Nossa, é verdade Tem o amarelo O último é meu Aqui Ai Nossa O cara empolga, né Ah, não Cai Ah, não Ele tava indo pra ilha Ele tava indo pra ilha Ele tá indo pra nossa ilha, galera Aqui, ó Ele chegou Tá aqui Já era Aí, Cauê Boa Deixa aqui, deixa comigo Mano, cadê o amarelo, velho Matei Já tá na ilha dele, lá Matei Pronto, já foi Ah, não, eu tô aqui Ah, nem ganhei Volta só o amarelo agora Só vamos procurar ele Então, vamos lá Deixa eu fazer bloco aqui E ir pra amarelo Eu tô aqui, velho Não tá aqui Ah, então ele tá escondido Tá escondidaço Ah, jura, jura Jura É alimentar, meu caramba Meu senhor Ô, TT, você tem ouro aí? Tenho oito Pra fazer uma espada Roubado, roubado Olha, tudo roubado Esse TT Ah, o cara tá ali em cima, velho Ali, ó Onde? Eu tô procurando aqui na toa Aqui, ó Aqui é onde? Aqui no alto Vem pra ilha amarela Tô indo É só, mano Mais fácil jogar o Mender Pearl lá E pegar ele, mano Sim 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 O Jess é Sim Mógico Normal Todo dia eu faço isso Cadê ele? Cadê ele, Jess? Ele tá aqui, ó Ah, eu tô sem coisa Ele tá na ilha amarela, Jess? Ah, ali mesmo Tô vendo Deixa eu ir lá Peraí, guys Que isso? Aí, Cauê Caiu Boa Beleza E matou ele Beleza Foi o Cauê E olha o top 1 Ah, não Filha da mãe Foi o TT Top 1 Safado Eu matei oito Caraca, moleque Você é louco Não, não TT, TT Então a gente é a melhor dupla, né Porque, né Cadê o Jess? Cadê o... Aí, ó, mano Não fiz nada Então, não Calei de dar uma kill, mano Pai Os caras desmereceram Tô brincando Em nome de vocês Muito obrigado Ao meus participantes Que participaram, né Obrigado aí Um grande abraço Então, galera Foi isso o vídeo de hoje Espero mesmo de coração Que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça do gostei Se você curtiu muito mais Comenta aí embaixo E até amanhã Espero vocês Até aqui no canal Beleza? Então, amanhã Tamo junto É nóis Falou Tchau